Vem, Senhor, e toma minha vida Vem, Senhor, vem com Tua glória E enche este lugar Vem encher este lugar Quero ser como um incenso A queimar no altar Traz Teu fogo, purifica Manifeste o Teu poder Porque quando a glória do Senhor Se manifesta em nós Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Vem, 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 vem Vem, Senhor, e toma minha vida Vem com Tua glória Enche este lugar Eu quero ser Quero ser como um incenso A queimar no altar Traz Teu fogo, purifica Manifesta o Teu poder Porque quando a glória do Senhor Se manifesta em nós Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Levante a sua mão e profetize neste lugar A nuvem de Tua glória Enche este lugar Trostados, adorados com anjos E quero ouvir A nuvem de Tua glória A nuvem de Tua glória Enche este lugar Trostados, adorados com anjos E quero ouvir Toda glória do Senhor Se manifesta em nós Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor